Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão me humilhei e chorei Como eu chorei E ele foi fiel com mim Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez com o seu sangue Olha o que ele fez comigo A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue Agora eu tenho vida E uma história nova linda Escrita pelo dedo de Deus A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue